e fala pessoal tudo bom com vocês hoje pessoal tá ensinando a vocês aí como colocar porcelanato o piso e etc então pessoal você tá vendo aí esse prego essa linha aí você vai sair com esse piso aí você encosta ele na parede no nosso caso aqui é uma soleira grande né que vai ser uma parede de encosta-se lá esse no outro canto aqui que vai ser a saída é aqui que tá o esquadro você bota ele bem certinho na pedra lá na soleira e bem certinho com a parede também que vocês estão vendo essa linha alinhada aí por esse lado distorcido certinho na quina do piso e a outra linha cá em cima também certinha com ele cá como vocês estão vendo aí no vídeo aquela outra pedra aí é que vai distorcer a linha de cá e a outra que tá lá atrás distorce para outra linha a partir daí pessoal a partir daí o piso você só você vem com o piso bem certinho aí não na linha então vamos lá vocês verem como é que a gente sai com o piso dele depois disso feito você pode sair tanto pelo isso um piso pelo canto da linha para pedra lá como da linha para dentro entendeu você vê qual a forma mais melhor de você fazer acredito que da linha para você será melhor para você sair com o seu piso e a forma que eu vou fazer aí pra vocês verem entendeu então pessoal já passei essa argamassa aí no chão como vocês estão vendo vou colar só umas quatro pedra aí só vocês verem mais ou menos como é a saída é e aí pessoal você daí você já tem uma base como é o principal é isso aí depois se dá continuar continuidade no seu piso aí fazendo isso aí não não tem erro vai devagarzinho sem pressa procurando fazendo a perfeição que dá tudo certo é aí que essa colocou colocar essa primeira pedra e colocar mais umas quatro aí para vocês verem como é que é E aí não quer porcelanato quase não tem junta não pedra praticamente colada na outra e não chega nem um milímetro de e de afastamento da outra você tem que ter mais atenção se não acaba amarrando as pedra e quando a pedra é um piso normal que dá para você abrir mais a junta aí dá para você equilibrando e e indo embora apesar de que tem vezes que pega um piso que é muito um maior que o outro mas você tem que fazer a separação das pedras não você não vai conseguir dar segmento se você colocar a primeira vez aí e nesse caso foi um piso tipo a tipo B você dá uma olhadinha bota eles um do lado do outro para separar tamanho por tamanho para que você não venha se perder porque do defeito do peso e aí 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 pessoal colocar essas quatro pedras aí só para você ver mesmo como é que é da nossa saída você vê aí perfeita junto uma cola de uma na outra o piso lá pegando na linha na linha certinha como eu falei da linha para dentro então vocês fazendo isso aí pessoal credo que não não tem erro nenhum E aí a linha perfeita aí a junta a pedra na mesma altura então é isso aí pessoal vídeo de hoje é esse se inscreve no canal compartilhe vídeo com os amigos um abraço a todos fica com Deus